Aconteceu um padrão de conversa duas vezes comigo recentemente. E eu acho que tem muito a ser aprendido isso, principalmente no rumo à sua jornada aos seis em sete, que é só a faixa preta. O primeiro padrão de conversa foi no grupo de WhatsApp de um grupo de Mastermind que eu participo. A gente estava falando sobre atividades que a gente estava fazendo e duas pessoas do grupo estão, na verdade, três pessoas do grupo estão praticando wakesurf. Wakesurf é um esporte onde você surfa atrás de uma onda, tipo um surf. Se você me segue no story, você vai me ver fazendo isso basicamente. Às vezes a gente posta nos vídeos, ah, consegui isso, consegui aquilo, consegui essa evolução, a outra. E uma das pessoas falou assim, nossa, e como é que você está? Eu sabia que uma outra pessoa estava praticando. Ele falou assim, ah, não estou indo muito bem, não. Quando ele falou, não estou indo muito bem, não, pode não ter falado isso, mas me deu a entender que ele falou assim, mais ou menos alguma coisa, não leva o jeito para a coisa, não estou levando o jeito para a coisa. Me deu a entender, e posso estar completamente errado na minha leitura, que o que ele estava dizendo era, acho que eu não tenho talento para isso não. É uma versão mais light, mais intensa disso. Interessante isso. Porque o que ele não sabe, né, e me deu a entender também, olha que história que a gente faz na minha, na nossa cabeça. Soou para mim, que ele estava falando que eu estava indo bem. Então, basicamente, a minha leitura do diálogo, apesar de não ter sido muito literal, era que, pô, parabéns que eu estou indo muito bem, e sim, eu tenho dificuldades nessa parada. Só que tem um problema. Uma coisa que ele não sabe, é que eu faço isso quase todo dia. E tenho feito isso quase todo dia, desde o início da pandemia. Eu julgo, eu posso estar muito errado, mas eu sou, razoavelmente, se eu fosse estimar em uma conta de padaria, eu tenho umas 200 horas de wakesurf. Érico, como é que você sabe que você tem 200 horas? De onde vem essa estimativa? Coisa interessante, que um barco não se mede por quilometragem. Engraçado, né? Você não mede. Ah, o barco tem tantos quilômetros rodados, não é igual ao carro. Você sabe como é que se mede um barco, né, quanto rodado o barco está? Sabe? Horas. Você mede por horas. E barco é uma parada que fica sempre dando problemas. Você tem que trocar óleo a tantas horas, fazer uma revisão a tantas horas, e como eu uso muito, eu tenho que fazer muita revisão e muita manutenção nesse sentido. Assim, toda hora tem uma coisinha. Então, eu fico muito presente para quantas horas o meu barco está rodando. E como eu só usei ele para wake surfar, né, para surfar, eu fico muito presente. Não é muito difícil estimar quantas horas eu gastei, não. E eu estimo, posso estar muito errado, que foram 200 horas. Isso está na minha cabeça. Eu perguntei para ele, ah, quantas horas você já fez? Eu acho que ele falou alguma coisa do tipo, eu não lembro o número certo, mas eu acho que ele falou assim, ah, Érico, eu fiz umas 10 aulas, dentro dessas aulas eu devo ter ficado na água 20 minutos por aula, né, porque a gente vai conversando, a intenção não é simplesmente passar o tempo que teve o sofá, e sim, é fazer o networking também, se divertir. Então, 10 vezes 20 minutos, opa, agora vai a matemática, né, 3 horas, mais ou menos. Então, o que acontece? Ele está se comparando, de alguma forma, né, ou estava, ou imagino que ele estava, posso estar completamente errado. As 3 horas dele, potenciais 3 horas, calculado, especulado aqui, com potenciais especuladas, e de novo, estou especulando mesmo, posso estar errado, cerca de 200 horas que eu pratiquei a parada. Pô, se eu tivesse praticado as 200 horas, talvez a gente podia se comparar, né, ou se eu tivesse praticado só as 3. Você entende que não é justo a comparação? E na maioria das vezes, não é justa a comparação. Às vezes, é só a gente pensar, aquele fulano tem talento. Outro negócio que, recentemente, outra pessoa viu meu filho surfando, né, falou assim, nossa, ele estava, estava indo bem para uma criança e tal, né, muito bom. E a pessoa virou para ele, falou assim, nossa, criança aprende rápido, né, criança aprende rápido. Eu fiquei calado naquela hora. E que meu filho, não sei se ele escuta assim, ainda bem que ele não escuta esses áudios. Mas o que as pessoas não sabem, é que a gente ficou oito meses indo naquele barco e de alguma forma ou de outra tentando. Ele teve um aprendizado mais lento, tinha muito medo. Como criança tem, né, criança tem, demora um tempo, um pouco mais de medo e tal. Oito meses para ele ficar em pé. Então, esse cara, que tinha três horas, já estava em pé na prancha, assim, na onda. não sei se ele ficava tanto tempo, mas já ficava, demorou oito meses. Mas na maioria das vezes, a gente fala, nossa, criança aprende rápido, né? Aprende rápido. Oito meses. As pessoas não veem quanto tempo de hora na água meu filho teve. E é claro que quando ele tiver, sei lá, dez anos, ele vai ter, ou quinze anos, ele vai ter muita hora na água. Nossa, alguém vai chegar para ele e falar, esse menino é talentoso, hein? Estou falando que não existe talento, não. Mas na maioria das vezes, a gente subestima, superestima talento e aptidão, superestima, isso é, estima mais, vale mais, acha que vale mais do que vale. E subestima, ora, na água. Quilometragem. A gente subestima. Quilometragem. Muito subestima. Eu, ontem, estava no churrasco de família e uma, estava conversando com uma pessoa dentro do churrasco, e ela falou assim, que não, a gente estava falando sobre aprendizado de línguas e ela mencionou assim que uma amiga dela fala três línguas e aí a palavra saiu, crânio, né? E, não quero tirar a aptidão da amiga dela em línguas, mas será que é crânio mesmo? Ou será que ela gastou muito tempo aprendendo? Eu falo isso porque eu faço inglês desde criança, meus pais tiveram a visão onde eu me colocar e a coragem também de vestir porque não era barato para eles na época. E eu lembro que quando eu cheguei na universidade, eu já tinha feito oito anos de uma boa escola de inglês particular, não era nem escola. Eu já falava bem inglês. Será que alguém não me viu? Me viu? Nossa, o Érico. Eu já vi isso. Nossa, você tem facilidade de língua, né? Em 1999, fui para a Alemanha e, um ano e meio, mais ou menos, eu estava falando alemão o bastante para trabalhar em alemão. Não é um alemão correto, não, viu? A desgraça da gramática do alemão é um bichinho complicado de se dominar. Mais que o português, na minha opinião técnica. Menos que o inglês. A gramática do inglês é mais fácil. Menos regras, menos complicação, aquela coisa toda. Eu falo, nossa, o Érico tem facilidade com língua. Nossa, eu não falava com ninguém. Todo o tempo do que eu acordava era a quilometragem estava rodando, eu estava no país, a maioria das pessoas que aconteciam onde estavam ao meu redor não eram brasileiros e por aí vai. É muita quilometragem. Quilometragem para caramba. Então, sem desmerecer talento, eu acho que muitas vezes a gente ponta a culpa. meu lançamento não deu certo porque eu não levo jeito para as coisas. Nosso Érico no 747, ele tem uns insights mó legais, né? Tem insight mó legal? Tem, mas eu tenho uma quilometragem brutal. Você tem uma ideia só de responder perguntas? É uma hora por dia quase todo dia. Faz a conta. Faço isso há uns dois, três anos só de pergunta e resposta? Eu fiquei craque nisso, né? Hoje eu pratiquei uma hora, ontem também, anteontem também e por aí vai. É muita hora, é muita quilometragem. E as pessoas confundem isso com talento. Eu não sei se eu não tenho talento não, tá? Eu não quero desmerecer isso não, mas, ó, tem comparação. Pega uma pessoa com 200 horas versus uma pessoa com três horas e compara elas. Eu acho que a de 200 horas ganha, dá de três horas de prática, mesmo que ela tenha talento. 200 versus três é muito desproporcional. Muito. Muito mesmo. E eu me pergunto, o que você não está dominando agora? Pode ser a área do seis em sete. Será que é porque você não tem talento? Você fala que você não tem talento? Ou será que você não tem hora? Porque botar hora e esforço, né, se você tem um método, principalmente, está no seu controle. Claro, botar hora sem esforço é sem método ou é ruim também. Muito difícil, né? Se aprender a escrever ou a ler sem nenhum método é mais complicado. Mas você tem um método. Assim como as pessoas que já tiveram sucesso têm. Será que você está botando as horas que as pessoas que têm sucesso estão botando? Na maioria das vezes a gente não bota. E bota a culpa no talento. Porque é mais fácil culpar. Eu não tenho talento. do que simplesmente eu não estou investindo horas suficientes para produzir conteúdo. Por exemplo, eu não sou bom de produzir conteúdo. Não aparece ninguém. Você produz tanto quanto eu, por exemplo, sabotando as horas para ficar bom? Porque também não era bom. Dá para ver. Vai lá no meu YouTube. Troca a ordem dos vídeos do primeiro para o último para você ver. E eu lembro que esse primeiro eu devo ter gravado muitas vezes. Eu ia falar 20, mas não ia ser muito impecável com a palavra, porque eu não sei se foram 20. Mas foram muitos takes. Extremos takes. Sim, bastante. Eu tenho muita hora nisso. E você? Está trabalhando para construir suas horas? Porque eventualmente quando você chega a 200, 500, que são mil, talvez 10 mil horas, aí o talento vem, né? seja isso, idiomas, dieta, exercício, e pode ser que você não seja o maior dos campeões, o Mozart da parada, não. Mas eu não duvido que alguém vai olhar para você e falar assim, nossa, essa pessoa mancha do que faz, hein? E vai falar, vai falar, nossa, tem talento. E vai falar,